E aí pessoal, eu sou o professor Edson Pablo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ouro Preto. Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre os nossos projetos esportivos que acontecem em todo o município e em vários distritos, levando a atividade física e o lazer para todo o nosso público do município. Em especial, estou falando aqui um pouquinho sobre o projeto de vôlei que acontecem às terças e quintas-feiras na Escola Estadual de Ouro Preto. Nós temos uma turma de adulto e uma turma de criança. E aí pessoal, sou o Marcos, aluno do curso de Educação Física, faço parte do projeto da Secretaria Municipal de Esportes. Venho aqui convidar todos vocês para participar desse projeto. Tudo bem? Meu nome é Valéria, faço parte aqui do projeto Vôlei Adulto da Escola do Preto Ano de Esportes da Prefeitura do Unicípio do Preto. Um projeto que alia a prática esportiva com a atividade física. Muito legal! Eu sou o Gabriel, participo do projeto de vôlei da Prefeitura desde o seu início. Eu acho um esporte muito importante para a nossa comunidade como um todo, para o dar lazer para não só os adolescentes como os adultos e também trazer um esporte tão aclamado no Ouro Preto. Desde que eu me entendo por gente, esse é o primeiro projeto que tem. Gratuito aqui no Ouro Preto, retirando o foco e essas coisas. E eu acho um projeto muito importante. Para mais informações, ligue no 3559-3216. Em Ouro Preto, o esporte é levado a sério.